Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais uma sexta-feira. Vamos dar uma ajeitadinha aqui, isso. Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Estou gostando muito de ter essa programação aqui com vocês, da gente poder conversar sobre várias coisas. Hoje o tema é como eu fiz a minha transição de formada em educação física, trabalhando em três empregos, eu larguei tudo para virar costureira e artesã. Então, hoje a gente vai bater esse papo, vai conversar um pouco sobre isso. Sejam muito bem-vindos, muito, muito obrigada a todo mundo que esteve comigo na última live, tá? Eu tinha a meta de 10 pessoas ao vivo na nossa última live. A gente chegou a 25, 25, não lembro agora direito. Então, agradeço muito a todos vocês. A gente bateu a nossa meta de pessoas ao vivo na live. Ontem a gente bateu a meta de visualizações no canal por dia. Então, muito, muito obrigada a todo mundo. Se você não é inscrito no nosso canal, acesse Ateliê da D no YouTube que você vai ter muitos vídeos lá para vocês. Tem mais de 40 anos que a minha mãe tem experiência em modelagem, em costura e artesanato. E também temos mais de 500 vídeos no canal. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos por lá, tá bom? Então, hoje vou conversar um pouco com vocês sobre como foi essa minha transição de sair do meu emprego fixo para costurar, digamos assim, ser artesã. Muita gente menospreza, muita gente diminui, mas a gente vai conversar sobre isso aqui. Eu sou formada, para quem não assistiu o meu vídeo de como é a minha história lá no canal, você acessa lá que tem todas as informações mais especificadas, mas eu vou dar um breve resumo. Me formei em educação física, bacharel. Trabalhei como técnica de interesse de mesa paralímpico de alto rendimento, trabalhei como instrutora de pilates e tinha como hobby o ateliê. O ateliê era um hobby para mim, ele não era profissão, assim, não era algo que eu queria levar para frente, digamos assim, era uma renda extra para mim. Então, eu comecei fazendo e as coisas foram evoluindo e foram aumentando. Quando engravidei, eu não tinha pretensão de sair do meu emprego fixo, fixo. Que o meu emprego fixo, digamos, com um valor maior, era com uma técnica de alto rendimento de tênis de mesa. E aí, o que aconteceu? Depois que minha filha nasceu, a gente começa a ter outra visão. Quando seus filhos nascem, você tem outra visão e foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a pensar como é que eu ia viajar com ela, sem ela, com quem que eu ia deixar ou se ela ia junto, como que eu ia fazer, como que ia ser essa logística. E aí, eu falei para minha chefe na época, Rose Claire, que eu queria sair do meu emprego e aí eu ia focar somente no pilates e no ateliê ainda como hobby. Na minha cabeça, o ateliê ainda era hobby. Demorou um tempo, assim, para processar na minha cabeça. E aí, ela falou, não, defica mais um pouco, a gente tira algumas viagens, você vai só em uma e tal. E aí, tinha uma viagem que era em abril. Aí, passou fevereiro. Aí, chegou em março, eu falei assim, meu, eu não quero deixar minha filha. E ela ficava, às vezes, doente, às vezes, ficava internada. Daí, aquilo, a última vez que ela ficou internada, eu decidi que eu não queria mais trabalhar para os outros, independente de quem fosse. Aí, foi quando eu pedi novamente à minha chefe. Ela falou, não, você já me pediu uma vez e eu te segurei. Agora, eu não vou te segurar. Então, você vai e vai ser feliz no que você quiser. E aí, eu fui, saí, achando que eu ia bombar no meu ateliê, achando que tudo. E aí, o que aconteceu? Eu passei três meses ferrada. Por quê? Porque tinha na minha cabeça, no meu subconsciente ainda, que era hobby. E eu não podia deixar o meu ateliê como hobby. Eu tinha que ter esse meu ateliê como empresa, como trabalho. Só que eu estava focada lá no Pilates. Então, passou um tempo, eu também, eu falei, não, eu não consigo ter duas coisas tão diferentes na minha vida. Eu tenho que selecionar só uma. Foi quando eu passei para frente a salinha do Pilates e aí eu foquei só no meu ateliê. Mas, assim, passei três meses ferrada porque eu não tinha foco, não tinha disciplina, principalmente a disciplina. Eu acho que você ter horário para costurar, de você ter horário para trabalhar, de você saber onde você quer chegar, de você saber o que você quer vender. E aí, foi quando eu botei na minha cabeça que aquilo era uma empresa e aquilo tinha que me gerar um salário por mês. E aí, foi quando eu comecei a focar mesmo, comecei a trabalhar, comecei a ter horário, que as coisas foram fluindo, foram chegando num nível bem legal, assim. E foi difícil essa decisão de sair do meu emprego fixo para ficar no ateliê sem salário, digamos assim, né? Porque quando você está no emprego fixo, você tem aquela calmaria, né? De você saber que final do mês você vai receber. E quando você trabalha para você mesmo, você pode não receber. Você pode receber pouco, você pode receber muito e tudo vai de encontro com o que você trabalhar, o tanto que você trabalhar. Que eis a diferença. Se você trabalhar o dobro, você pode receber o dobro. Não é a mesma coisa quando você trabalha para os outros, né? Então, tem que pesar isso muito e a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês, para você que quer sair do seu emprego fixo, para viver nisso. Tem que ter organização, senão as coisas dão errado. Como deram uma parte para mim no início, porque eu não tinha essa organização e na minha cabeça era como hobby ainda, não era como profissão. E tem que ser na sua cabeça que o seu ateliê, o seu artesanato, biscuit, crochê, qualquer coisa que você faça, que ele seja profissão, gente. Profissão, empresa, horário, disciplina, tudo, tá? Não acha assim que vai ficar de boa, assistindo Netflix. É bem pior, ser empreendedor, você trabalha muito mais do que quando você trabalha para os outros. A vantagem qual é? Minha filha ficou doente? Largo tudo. Não, eu preciso ficar, ô, chefe, olha só. Então, largo tudo, cuido da minha filha. Então, essa é uma das vantagens. Bom dia para você que chegou agora, pessoal. Hoje estamos falando sobre como você sair do seu emprego fixo para viver de artesanato e costura. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Não esperem... Minha família, não fiquem bravos comigo. Não esperem a família de vocês apoiar essa decisão e falar para você, não vai, vai ser maravilhoso, não. No começo, principalmente para mim, que foi... Eu tinha um trabalho super fixo. O meu último trabalho, antes de eu ganhar a Lorena, foi como técnica da seleção brasileira de surdos. Eu fui para sul-americano de surdos como técnica da seleção brasileira. A gente foi campeão. Então, assim, eu estava numa ascensão maravilhosa, assim, e de repente, quando chegou ali, eu falei, não, não quero mais. No pilates também, eu tinha todas as minhas agendas cheias, todas as minhas turmas cheias, eu trabalhava com pilates na reabilitação física. Então, tinha pessoas com hernia de disco, eu trabalhava muito essa parte da fisiologia ali e eu estava tudo bem, assim. Só que eu tinha o propósito de priorizar a minha filha e foi isso que aconteceu. Dizem que quando nasce uma criança, muda toda a vida dos pais, muda a da mãe, principalmente. E foi o que aconteceu comigo. Eu já vinha desde 2012, junto com a minha mãe, minha mãe já estava trabalhando com, dando aula de costura. E a gente já vinha trabalhando, assim, e ganhando um dinheirinho com aquilo ali. E aí, foi quando eu decidi que aquilo ia ser meu trabalho. E, assim, nos primeiros meses, foi horrível? Foi. Porque eu tinha que me encontrar ainda, né? E depois de você tomar essa decisão mental mesmo, as coisas vão fluindo. Só que você tem que botar na sua cabeça, como eu falei pra você, você tem que colocar na sua cabeça que aquilo é empreender, que aquilo tem que te gerar um valor. Logicamente, no início, não vai gerar todo o valor que você tinha como o trabalho fixo, mas aquilo vai te ajudar a seguir em frente do seu objetivo. Meu objetivo era o quê? Era ter um pouco de mais tempo com a minha filha, de não ter que, naquele horário certinho, eu ter que estar no meu trabalho, porque se ela precisasse de mim, eu estaria disponível. Então, foi isso que aconteceu quando a Lorena nasceu. E eu abri a lojinha que eu tenho na... tinha, né? Já vou falar sobre isso. Que eu tinha no Elo 7 Mercado Livre, com roupas infantis, e trabalhei com isso muito tempo. Cheguei até três pessoas, quatro, trabalhando comigo no meu ateliê, quando eu tinha um ateliê maior. Eu cheguei, gente, teve... eu tava, ó, ontem, olhando alguns cadernos de pedidos, né? De 2017, 2018, tava olhando lá. Teve mês que eu vendi 19 mil reais de faturamento, na... no meu cubiculozinho ali. E aí você vê o quanto você trabalha mais empreendendo e com foco, você consegue ganhar mais. E foi o que aconteceu. Eu tava olhando meus cadernos lá, falei, nossa, olha aqui, o tanto que eu vendi, lógico, é faturamento, né? Não é lucro. Mas eu fui olhar, assim, eu falei, nossa, olha que legal. Isso é legal pra me falar na live, até pras meninas, pra quem tiver dúvidas de como fazer essa transição, de como começar isso. Eu digo pra vocês algumas dicas que eu anotei aqui pra vocês. Primeiro, que não espere ninguém falar pra você ou dizer pra você que vai te apoiar nessa decisão, porque pra quem vê de fora, é uma decisão muito grande. Eu tenho amigas engenheiras, química, tem uma outra que é gerente, que quer sair do trabalho pra poder ficar nessa área de costura e artesanato. Só que a família não apoia, mas assim, a decisão é de quem? É sua, a vida é sua, ninguém sabe o que tá no seu coração, ninguém sabe o que você enxerga lá na frente e o que Deus tem pra ti. É só você que sabe, só no teu subconsciente, tu sabe aonde você quer chegar, tu sabe onde vai chegar e você tem que ter essa, essa mente. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu mudei de emprego, né, porque eu não parei de trabalhar, eu troquei de emprego. As pessoas, sabe aquele jantar, almoço de família? Ou lá na casa de não sei quem, teu amigo, chega, ai, você não vai mais trabalhar, você vai só costurar agora? Tipo, as pessoas menosprezam a costura, muita gente menosprezam a costura e tem costureira, faturando muito que gente que tem MBA, e muito mais de gente que tem MBA. Então, assim, as pessoas menosprezam muito a costura, mas é um trabalho que, com o tempo, está sendo mais valorizado, com certeza o artesanato também está sendo mais valorizado, que não é aquela coisa da época da minha mãe, que tinha que ir em feira, que tinha que... Nossa, era tudo diferente, tudo diferente. Então, hoje as coisas estão evoluindo, mas vai ter esse tipo de pessoa que vai chegar pra você, vai perguntar se você tá trabalhando ou se você tá só costurando. E aí você tem que ter um discurso pra mostrar pra pessoa ali que é um trabalho também, pras pessoas não menosprezarem o seu trabalho. Hoje, vou contar uma coisa pra vocês. A pessoa que me falou isso, lá atrás, quando eu recém... Pensa, gente, você com filho recém-nascido, mudou de emprego, tá com o teu orçamento, tudo assim porque você tá trabalhando pra você mesmo. E aí vem a pessoa ainda te dizer que isso não vai dar certo ou que você tá só costurando. Aí tua autoestima vai lá no chão. Só que assim, eu sou daquelas que a pessoa fala um negócio pra mim, hoje em dia eu já não ligo mais, assim, mas naquela época eu ligava, eu ficava mal no dia, no outro dia eu já ficava bem. Aí hoje, esses dias aí, a pessoa veio, nossa, que legal que você apostou nisso, que você fez isso, olha o canal de vocês com quase 100 mil inscritos. Então assim, as pessoas também duvidam da capacidade de você, tá? Então não escute ninguém, não veja ninguém. Só tem a organização, porque assim, também você não vai sair do seu trabalho fixo pra ir pro nada. O que eu te indicaria hoje, que não foi o que aconteceu comigo, mas eu já tinha o ateliê meio que formado, porque eu fui vindo com aquilo ali como hobby, tá? Eu te diria o quê? Antes de você sair do seu emprego, qual que a maioria das meninas, alunas que a gente tem, acaba fazendo? Você ir se estabilizando, teve uma menina que foi aluna nossa, quando ela saiu da empresa, ela comprou um monte de máquinas, começou a trabalhar numa outra empresa e foi montando o ateliêzinho dela. Quando ela viu que tava estabilizada, ela pediu a conta na empresa e começou a trabalhar só com a costura dela. Então eu diria pra você, vai se estabilizando também, não sai comprando tudo quanto é material, a gente vai falar sobre isso aqui em alguma live, porque também tem muita gente que fez isso e deu errado, tá? Então compra uma maquininha, começa. O que eu diria pra você, é pra você ter um produto, pelo menos, antes de você sair da empresa que você tá trabalhando fixo. Por quê? Porque se você não tem um produto pra vender, até você ter o produto, até você começar a vender, até você ter dinheiro, passou dois meses e as tuas contas não vão esperar. Então é uma mudança muito, muito grande quando você sai do emprego fixo pra manter o seu ateliê e começar a empreender. Empreender não é fácil, tá? Então eu não posso chegar aqui também e dizer pra vocês assim, nossa, é uma maravilha, você vai sair, você vai tá ganhando 10 mil reais a mais quando você souber e tal. Não, não. Empreender é muito difícil, você trabalha muito. Eu hoje, eu paro, né, várias vezes, tenho um bebê de quatro meses e uma de cinco anos, mas eu trabalho muito, muito mais do que eu trabalhava antes. A vantagem, qual é? Posso sair, posso dar uma arrumadinha na minha casa. Antes, quando eu trabalhava, como eu tinha três empregos, então eu saía de um, ia pra outro, depois ia pra outro, né? Eu saía às vezes seis e meia, sete horas, tudo de ônibus, porque eu não tinha carro na época. A gente comprou o carro só quando eu já tava quase ganhando bebê, assim, foi bem depois. Ou seja, sete horas, às vezes eu voltava às onze horas da noite. Então eu tinha muito pouco tempo em casa, minha casa vivia uma bagunça, eu não tinha tempo pra dormir, eu não tinha tempo pra tentar fazer uma renda extra, pra tentar estudar, pra tentar fazer outra coisa. Eu não tinha tempo pra nada, além de eu ter que viajar. Viajava, às vezes, a semana toda. Ia pra São Paulo, ia pro Rio, ia pro Rio Grande do Sul, com os atletas. Então, isso é a vantagem que eu vejo, assim, eu conseguir acordar de manhã cedo, tomar meu café, sem ter que ser correndo pra chegar no horário na empresa. Então, existe vantagens? Existe, mas existe dias que eu trabalho até meia-noite, depois que as meninas dormem. Então, tudo existe um equilíbrio, né? Que você vai ter que dosar, porque é você que manda em você e no seu próprio negócio. Então, no começo, eu confesso pra vocês que quando eu saí do meu trabalho fixo, como na minha cabeça era hobby ainda, eu acabei que eu... Como que eu posso dizer pra vocês? Acabei que eu achei que eu tinha tempo livre. Acho que essa é a palavra, tempo livre. Por que que eu achei que eu tinha tempo livre? Porque, ah, tipo, agora eu não vou trabalhar, hoje eu vou ver uma série, hoje não sei o quê. E aí, tinha dias que eu não trabalhava o dia inteiro, gente. E aí, o que aconteceu? O salário não vem, porque você... Antes você recebia fixo, agora você tem que trabalhar muito até você chegar pelo menos no valor que você ganhava no fixo. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, se vocês forem sair do emprego fixo pra estar trabalhando no seu artesanato. A minha gata, ela sempre quer aparecer. Sempre quer aparecer. Tá bom, gente? Não tenham medo da mudança. Por quê? Porque toda mudança gera medo. Toda mudança gera medo. Então, não tenham medo de estar fazendo essa transição se é isso que você almeja, se é isso que você quer, se é isso que você planejou para o seu 2021, tá? Mas tenha tudo certinho, organizadinho e tenha pelo menos um produto e aonde você vai vender antes de você fazer essa transição pra que lá na frente isso não complique suas contas, isso não dê errado. Vai dar errado. Uma coisa que as meninas sempre me perguntam quando vem no ar, dizem, ai, dei toda desesperada, não sei o quê, a menina pediu reembolso e tal. Gente, dá errado. Dá errado se você estiver bombando, dá errado se você estiver começando, dá errado se você estiver no meio, no final, dá errado sempre, tá? Então, não ache que você vai começar, vai dar tudo certo 100%. Nunca dá 100%, tá? Sempre tem alguma coisinha que dá errado, que você tem que arrumar, que você tem que... Que se virar que é a vida do empreendedor é assim e todos os empreendedores é igual, tá? Tem gente que não gosta de falar, a questão é essa. Mas 90% vai dar certo se você focar, se você tiver um produto pra vender, um produto que seja legal. Se você estiver começando e não sabe qual produto que você quer vender, manda aqui pra mim que a gente pode dar uma dica do que você começar a vender, tá? E fique ligado se você não tem dinheiro para investir em pessoas que doam retalhos, igual a menina foi buscar uns retalhos no ateliê essa semana, ela mandou as fotos, gente, vou botar aqui nos stories depois pra vocês, das almofadas que ela fez com os retalhos, muito, muito lindo. Então, assim, não tem dinheiro pra investir, começa com o que tu tem. Se tu tem fio, faz alguma coisa com os fios. Se você tem retalho, começa alguma coisa com os retalhos, tá? E era isso, gente. Vocês têm perguntas sobre isso? Alguém tá nessa transição? Alguém tá nessa dúvida? Deixa eu ver aqui com vocês. Ó, a nossa live da próxima sexta-feira é trabalhar sob encomenda versus pronta entrega. A gente vai conversar sobre isso, sobre se você trabalha pronta entrega ou se você trabalha sob encomenda e qual a minha opinião sobre isso. Algumas pessoas já sabem a minha opinião, mas a gente vai conversar e vai explicar os porquês de pronta entrega e sob encomenda, o que que é melhor, o que que é pior pra vocês, tá? Então, era isso, gente. Não tinha muito, assim, o que falar. Eu queria mesmo dar essa dica pra vocês e dar esse incentivo. A minha transição da educação física pra agora, pra postura, eu fiz em 2015, quando a Lorena nasceu. Não, na verdade, em 2015 ela nasceu. 2016, eu pedi pra sair do meu trabalho em março. Ainda fiquei até abril pra cumprir algumas coisas lá. E aí, eu saí, comecei a minha vida só na costura e no artesanato. Hoje, estudo moda, design de moda junto com a minha mãe. E comecei um curso, gente, logo eu termino de personal stylist. Então, vamos ter dicas de moda aqui no nosso Instagram também, no nosso canal do YouTube. Então, em breve vamos ter dicas de looks, de muitas coisas aqui pra vocês, tá? Então, era isso. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Essa live vai ficar salva aqui pra você ver depois, você que chegou no meio, tá? Deixa o seu like pra gente. Inscreva-se no nosso canal. Temos dois canais Ateliê da Dê, Fofurinha, Costura e Artesanato. Ó, já estou com as minhas prateleiras aqui do Ateliêzinho. Gravei toda essa reforma aqui pra vocês aqui do Ateliê da minha casa, vou mostrar aí em breve. Sai o vídeo no canal às nove horas de dicas. Todos os dias no nosso canal às nove horas está saindo um vídeo de dicas rápidas. Pra que que eu uso a tesoura, pra que que eu uso a pinça, tudo, tudo lá pra vocês. E hoje às dezenove horas vou dar um spoiler aqui pra vocês. Às dezenove horas hoje temos um vídeo de modelagem de cueca box. Então, boxer, boxer, né? Então, se você quer essa modelagem já fica ativado o sininho aí que às dezenove horas tem esse vídeo pra vocês lá no nosso canal que minha mãe gravou. Ela começou a gravar, gente. Minha mãe tava desanimadinha, agora ela tá melhorzinha pra gravar, tá? Então eu quero que vocês dêem muito like lá e compartilhem o vídeo hoje às dezenove horas. E é isso, eu espero vocês na próxima sexta-feira às dez horas aqui na nossa live e nos nossos stories a gente sempre tá fazendo vídeos e muitas coisas pra vocês além de vídeo todo dia às onze horas aqui no IGTV, tá bom? Beijinho, obrigada! Tchau!